Olá a todos, signos de peixes, signos de peixe, vamos então à vossa leitura, meio do mês, 15 a 31 de julho, segunda quinzena de julho, o que a Loela realmente sente por vocês, vamos ver. O que a Loela sente, sabem que isto é uma leitura para o geral, para o coletivo de peixes, sol, lua, ascendente e venos, por isso tirem só as mensagens que acham que é para vocês, se não é, mandem de volta para o universo e vejam o vosso ascendente ou a vossa lua, pode ser que esteja lá mais a leitura, para que seja mais para vocês ou se quiserem uma leitura só para a vossa energia, tem no meu website, está tudo na descrição abaixo deste vídeo, o website para agendarem leituras de vídeo gravado ou a minha loja Etsy e-mail, leitura escrita por e-mail, é mais acessível para alguns, outros obviamente, quem já está habituado às de vídeo, fica lá no website, ok? Estão aí os dois links na descrição abaixo do vídeo, ok? Feixas, primeira carta da sacerdócia, muito silêncio aqui, muito mistério, paz de fogo, revertido, muito mistério. Ah, alguém aqui quer levar vocês a sério, não é só uma brincadeira, é o que eu estou a ver, se vocês são solteiros, que é vestirado de ser solteiros, ok? Leão Sagitário Ares, autor Virgem Capricórnio, pode ser também outro signo de peixe ou Aquário, Ares, também. Pois é, pois é, porque olha para isto, esta pessoa quer revelar aqui e sente que vocês são um para o outro, ok? Só que há muito silêncio, há muito mistério, sente que vocês não estão a falar, a aguardarem para vocês aquilo que sentem, não estão a revelar e também nem estão aqui. E alguns de vocês, esta pessoa sente que vocês podem já estar num relacionamento, alguns de vocês podem estar e que estão a esconder isso. Não vai ser para todos, mas esta pessoa pode pensar, mesmo que vocês não estejam num relacionamento, pode pensar que vocês estão, porque são muito misteriosos. Vamos ver, vamos ver, aquilo ou ela se sente por peixe. É, que há estratégia, há opções, que vocês têm opções, há um risco aqui de estar com vocês, de sair, conversar, gosta da vossa companhia, quer sair, quer conversar, quer tomar café, amizade, gosta da vossa... Alguém de vocês já são amigos, ou é alguém que quer mais do que uma amizade, aqui, porque quer nove de ouro, de convertir, quer mais do que uma amizade. Cortejar vocês, vai querer levar vocês, vai querer levar vocês a sair, pois esta pessoa, amigos e amantes, alguns de vocês já são, só que esta pessoa quer mais, quer mais e mais, mais saídas, mais compromisso. Dinheiro também está aqui, alguém que está muito focado no dinheiro, com um novo de ouro revertido, pode ser que... Haja aqui uma energia de querer estar com vocês, porque vocês, não é que por dinheiro, ok? Ou vice-versa, ou pode pensar alguma coisa aqui que vocês podem ter algum interesse, não tem que ser só dinheiro, pode ser aqui algum interesse, alguém sente um interesse de estar também com vocês. Atenção, querendo a vossa atenção, é, parece que às vezes é esta demasiada atenção a alguém ser, pode ser extrovertido, ou até demonstrar este, aquilo que tem, Demonstrar que tem carros, demonstrar que tem joias, demonstrar que tem coisas, ser assim, ok? Criar atenção, usar o dinheiro para ter atenção. Alguém pode ser assim, ver o outro assim, ok? E tem aqui desejos, de estar com vocês. desejos, ok vamos ver a intimidade entre peixes e esta pessoa intimidade três de ouros revertido há alguma coisa aqui que vocês não estão de acordo pode haver uma indecisão é isso, se há outra pessoa, será que és comprometido será que nós podemos mesmo estar juntos, és só tu ou sou só eu na vida de peixes esta pessoa está a perguntar porque quer estar com vocês a nível íntimo só que parece que vocês não estão a dar muita conversa esta pessoa, não estão a dar muito a nível de... eu nem vos conseguir conhecer bem vocês não falam muito, não dizem muito pode ser aqui um signo de libra, de virgem e o as de espadas aqui esta pessoa até sente que vocês estão a mentir é, esta pessoa sente que vocês estão a mentir várias vezes já vi isto a intimidade alguém aqui pode estar a mentir, que idade tem principalmente se estão a falar online um de vocês pode ter mentido na idade é mais velho do que o que diz que é, ok porque o irmito está revertido, estava ali alguém que está a mentir na idade interessado em conversar a nível íntimo e a nível aqui você veja que há alguns de vocês estão a falar por mensagens outros de vocês estão a falar de vez em quando mas há alguém que gosta de falar com vocês isto é só uma amizade ou vocês têm assim a base ficou só na amizade entre vocês mas só assim como amigos vamos ver e aí está à espera da vossa mensagem vocês não estão a enviar a mensagem de estabilidade com vocês eu não disse permanecer, crescer ver estabilidade pode ser mesmo que vocês não tenham muito dinheiro pode ser algo em vocês que inspira estabilidade aqui esta pessoa ou até a vossa maneira a vossa carreira a vossa maneira de irem atrás daquilo que querem a vossa a vossa estou a ouvir dinamia dinamia dinâmico estou a ouvir alguém que é bem bastante dinâmico motivado a nível de carreira a nível de trabalho vamos ver pois qual é o obstáculo por isso entre vocês aqui na intimidade o íntimo é só falarem com o outro ainda e esta pessoa está à espera estar à espera aqui da vossa mensagem oh uau o diabo deu a cambalhota por cima e virou-se ao contrário ok o obstáculo sim de capricórnio o obstáculo já sabem está aqui controle vícios triângulo amoroso um cármico uma relação cármica pode ser o obstáculo diminuir as obstáculos diminuir as opções alguém que precisa ai que susto e a gata está louca assustou-me diminuir as opções isto é este diabo e a gata ficou até maluca pois é porque há aqui alguém que precisa de mesmo escolher e esta pessoa sente o problema é que há muito desejo por vocês só que está muito confuso está muito confuso sente-se obcecado até por vocês pela conexão isto é a opção controla esta pessoa os pensamentos desta eu não disse desta pessoa ok e quer que vocês falem a verdade falem aqui o que querem um do outro também esta pessoa está na dúvida está na dúvida porque alguma coisa diz que há outras opções na vossa vida ou que esta situação aqui entre vocês pode dar pode ficar tóxica obstáculo peixe parceiro de vida ser estável e um parceiro de vida esta pessoa quer vocês como parceiro de vida só que há aqui uma energia kármica outra situação controlar vocês ou parece que é mesmo controlar vocês esta pessoa está disposto a longevidade aqui a levar este relacionamento ao longe quer namorar vocês já estão alguns de vocês já estão a namorar já tem esta conexão de amizade e agora quer parceiro de vida e o obstáculo para alguns vocês já estão já tem um parceiro de vida não vai ser para todos magnetismo é alguém que quer vocês não consegue evitar este aquilo que lhe puxa a vocês estão a ver como ela está agarrada a ele é um imã aqui não sabe o que é com este diabo esta energia esta pessoa até pensa será que me fez feitiço será que o peixe me fez feitiço que eu não consigo ficar longe né conclusão vou deixar de desejar peixe esta pessoa há muito desejo aqui cinco de ouro revertido na conclusão rainha de ouro então alguém vai melhorar o financeiro temos aqui a roda da fortuna e os seis de copas aqui o retorno de alguém do vosso passado ok mas eu vejo vocês mais focados no financeiro ou alguém que vocês estão a lidar pode estar ter um parceiro de vida alguém já tem aqui estabilidade com outra pessoa ou está a querer ou tem estabilidade mesmo estando solteiro ou solteira não está a querer abdicar da paz da estabilidade e entrar no relacionamento é o que eu estou a ver está a bloquear ou vocês estão a bloquear esta pessoa para alguns de vocês é alguém do passado aqui alguém que do vosso passado principalmente está a bloquear esta situação filhos e rei de ouro há aqui uma pessoa desleal toda virgem capricórnio e imperador é olha desonesta cancer aris dois de está aqui uma escolha entre duas pessoas eu sinto que a terceira pessoa sabe que ou vocês têm outra escolha ou que vocês estão a ponderar aqui irem noutra direção peixe alguém aqui sente que vocês estão a ponderar ir em outra direção está à espera que vocês escolham ele ou ela esta pessoa aqui que eu estou a falar outra vez cancer escorpião peixe apaixonado apaixonou-se por vocês alguns de vocês podem ser o vosso patrão porque estava ali o 3 de hoje trabalho ou vocês apaixonaram-se pelo trabalho e o desejo ok desejo e amor na conclusão vejo olha reconciliação esta pessoa que vocês já tiveram uma amizade colorida está a retornar peixe não foi uma alguns de vocês ficaram como amigos ou foi uma amizade sempre colorida amigos e amantes e agora está aqui reconciliação apaixonarem-se quando até forem íntimos há aqui este desejo de intimidade e pela intimidade se vão apaixonar de novo vamos ver quais são os iniciais peixe m primeiro ou último nome dois m's alguém pode ter dois m's no nome f e y peixe e e p sim de virgem ou alguém nascer dia 6 ou em junho junho peixe sim de câncer ou alguém nascer dia 12 ou em dezembro sim de leão ou alguém nascer dia 7 ou em julho pode ser também cá ok capa cá primeiro ou último nome e vou só tirar aqui o advice o conselho peixe em relação a coisas do coração não há certo ou errado todas as coisas que fazemos expandem a nossa compreensão na vida sobre a vida e sobre o amor por isso houve aqui algo errado que há com a vossa relação vocês sentem ou esta pessoa sente que é errado fazer ou vocês sentem que é errado estar com esta pessoa ou voltar um para o outro quando passam por este mundo ok não levam mais nada só a alma e as memórias que compartilham com o outro e com quem amam por isso há aqui esta situação de dinheiro eu sinto que alguém está a querer ganhar tanto dinheiro antes de se comprometer ou antes de voltar para vocês ou vocês estão a pôr o dinheiro primeiro e estão a perder tempo porque nós só estamos aqui por algum tempo nesta vida não é? e está a dizer que mais vale fazer memórias do que estarem tão preocupados com o dinheiro mais um peixe cura imaginem vocês e a vossa pessoa rodeados de luz sintam a relação trazendo cura neste momento neste preciso momento espero que ajude aproveitem esta reconciliação vale a pena há amor aqui e não pôr a situação aqui financeira primeiro ou esta pessoa que precisa de ouvir isso ou a carreira primeiro e terem tempo para fazerem estas memórias tirarem este tempo ok? fiquem bem tudo de bom até a próxima tchau tchau tchau